André Janone sempre foi um político que dividiu opiniões. Áudios e prints vazados para a imprensa mostram um lado dele que, até agora, não era conhecido. A imagem que o material mostra não é bonita. Para todo mundo, desce campanha agora! Você está escutando agora! Os áudios e prints foram revelados na imprensa no dia 19 de outubro na coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis. De acordo com o jornalista, elas seriam do período da campanha eleitoral de 2018 a 2022. Vários dos áudios demonstram uma insatisfação do Janones com a equipe dele. Em alguns casos, a linguagem se torna mais violenta. Polícia, você pode falar para a dona de casa, do que quiser. Eu estou indo, nesse minuto, quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra! Não tem chave, não. Eles falaram que não tem chave do estúdio. Que ninguém tem, que está com você. Eu estou indo lá, escuta o que eu estou falando, grava. Eu estou indo quebrar o estúdio. E, em outros casos, ele chega aos berros. Os cortes no áudio que você vai ouvir agora já estavam aí no material divulgado pelo Metrópolis. Para todo mundo dessa campanha agora! Você está escutando agora! Essa merda acabou aqui! Eu vou sozinho até... Também existem alguns prints em que o Janones chama os assessores dele de vermes. Mas, nesse caso, a gente tem que avisar do contexto. Tudo indica que eles foram enviados em um período em que o deputado estava com o pai internado numa UTI. Aí, uma situação mais... Mas, difícil, né? Ele disse que ficou ali chorando dentro de uma sala, né? Ele devia estar passando por um perrengue bem grande. E estava se sentindo aí sozinho, que ninguém quis saber como ele estava, né? E chamou a galera de vermes, ó. Lixos humanos. Aí vai, né? Burros, incompetentes, um peso para carregar e ainda ruins de coração, né? Em algumas mensagens, o Janones fala do primo dele, Mac Janones. As conversas dão a entender que Mac tem intenção de concorrer a prefeito. Mas a imagem que André cria do primo dele não deve ajudar na eleição, não. Eu estou saindo lá, ou eu chamo o Mac lá fora. Mac, eu achava que o estúdio. Era para falar. Não sei, não. Eu vou atrás. Não está comigo, não. E vira e vai para trás. Que merda que é essa? Como é que é um inferno desse? Quer ser prefeito de Teutama daqui a dois anos? Só fala em roubar, em fechar a zona na hora que ganhar. Eu não quero do meu lado. Estou ontem falando de Deus dentro do cara. Eu quero arrumar prostituta para pagar boquete a nós na hora que ganhar. Parece que faz para provocar, para te tirar do sério. Não, não é, não. É o satanás, né? Está aqui entre os poucos, eu dominei. Quer roubar, quer ganhar 30 mil por mês. Quer roubar milhões em propina. O Junanis também questiona como o primo não assumiu o volante, deixando ele dirigir, sendo que ele não tem carteira de habilitação. Aí eu saí dirigindo sem carteira. Não. Eu não tenho carteira. Você não pode dirigir. Eles ficar sentados olhando para a minha cara e eu vim dirigindo. Como é que o cara me deixa vir aqui, sabendo que eu não tenho carteira? O policial militar me odeia. É a raça que mais me odeia aqui em Teutada. A prefeitura manda em policial militar. Hoje de manhã. Ele pega em uma blitz aqui na rua. Você acha que eles vão alisar? Está feito o escândalo. É, no primeiro áudio, dá para passar um pano e apontar que o Junanis está condenando o comportamento do primo. Mas, nesse aqui, ele está admitindo que cometeu uma infração de trânsito. Aí fica difícil. Esse lado esquentado do Junanis já apareceu na atuação política dele algumas vezes. Que tal a treta generalizada nos bastidores do debate presidencial? Foi no dia 28 de agosto de 2022. E tudo começou com o Salles chamando o Lula de mentiroso. Nesse momento, o Junanis parece que tenta começar a gravar um vídeo com o Salles. O Salles percebe e não gosta. E aí, começa a treta. Daí, a ladeira abaixo, né, gente? Sobra para o Adriles Jorge, aquele comentarista bolsonarista que teria feito uma saudação nazista na TV. Sobra também para o Sérgio Camargo, que foi responsável pela Fundação Palmares durante o governo Bolsonaro. É, ou pensa para tudo quanto é lado. Outro caso mais recente aconteceu na Câmara, no dia 26 de setembro de 2023. O ministro Silvio Almeida compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e foi chamado pelo deputado bolsonarista Felipe Barros de abusador de autoridade. Aí, o Janones reagiu. Você não vai interromper o ministro. Você não vai interromper o ministro. Você não vai interromper o ministro. Vai, machão. Vai, machão. Vai, machão. A certa altura, outro deputado bolsonarista, Evair de Mello, também entrou na confusão. Bom, vão dizer que eu estou passando pano agora, mas, vamos falar, ninguém pode acusar ele de só engrossar com subordinados, hein? Nós desceremos o nível quantas vezes necessário for. Não ganharão mais no grito. Você ligou para o Clube do Fim. No momento, não podemos atender. Por favor, deixe seu sorteio após o sinal. Arte, finalmente um assunto que me pertine, como diria Bolsonaro. Aqui do Meteoro, nós somos um coletivo de artistas, comunicadores e gente fora da casinha, de forma geral, para não dizer alguns bichos também. E a gente tem alguma mania de criar coisa nova. Mas, como todo artista sabe, o importante não é apenas vender o seu peixe. É mostrar o seu peixe. Olha só, este quadro foi feito aqui de forma coletiva aqui no Meteoro. Esse quadro veio para a gente com a curadoria do Ricardo Saad, que achou a arte de base aqui para a gente. Estava desprezada, estava largada, estava deixada de lado. Uma arte de uma forma bem tradicional. Ricardo achou este quadro, trouxe para a gente a composição desta cena. Já vou falar sobre a cena, tá? A composição, a responsabilidade sobre esta cena aqui é do nosso Árvore Broba. E quem executou a arte em beads aqui foi a nossa maravilhosa artista Ellen. A arroba dela está aparecendo aí em algum lugar na tela. Beijo, Ellen, você é maravilhosa. Esse quadro vai ser de um dos membros do Clube do Fim. Aguardem novidades lá no grupo do Telegram do Clube do Fim, hein? A gente vai dar esse quadro para alguém. A gente não vai vender. Porque aqui no Meteoro, a arte vem primeiro. A economia a gente vê depois. Essa arte tem mamilos. Mamilos. Que decência. Mamilos.